Vamos fazer essa batata deliciosa, eu tenho aqui 500 gramas de batata bolinha Vou lavar e vou colocar água para ferver, quando estiver quase fervendo, coloco a batata Vou cozinhar até ela ficar levemente cozida, não muito cozida, levemente Atravessando o palito Retiramos e colocamos uma colher de manteiga Um fio de azeite E a batata Agora vamos acrescentar sal, pimenta, tempero a gosto E vamos ficar salteando sempre o tempo inteiro, até ela ficar bem dourada Leva mais ou menos uns 10 minutos Finaliza com salsinha E podemos servir com frango, com carne bovina, com peixe, fica muito bom com peixe E um vinhozinho, vai bem né? Então era isso hoje, muito obrigada e tudo de bom para você Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma